Banca da Oposição Parlamentar, o Rússio do Ministério da Justiça, o sistema de tratamento, o passaporte e o registro notariado. Deputado bancada Fretilin José da Cruz Ateten, Serviço de Registro Notariado classifica o processo de tratamento de passaporte na categoria tolo, mas, na realidade, a situação acontece com o cliente Cira. O primeiro cliente deve tratar de passaporte com a duração de Loura Unida, o dolar atosida, semanarua o dolar hitunulo resen lima, mas fula nida o osan dolar lima nulo. Mas o regra não aplica, mas o cliente Cira, o selo osan, o valor unida, e o lejeito fula não vai fazer o passaporte. Tratamento de passaporte. Passaporte não é o Ministério da Justiça, o regulamento da comunidade, da cidadão, LSR que o classifica some tolo, ne supermarket, e o normale, mas fula nida tem o pasaporte, selo osaratos dólar, número 24 horas ne laran, selo os 35 dólares, reta i semanarua n acknowledged, selo os 50 dólares, reta i fula n recognized, o classifica sound tolo né, na realidade, lei é implementação. O vice-ministro do Assunto Parlamentar Adérito Hugo da Costa reconhece o problema de classificação acontece que o Ministério da Justiça não dá nem o Ministério do Esforço para resolver o problema. O Ministério da Justiça não dá nem o tratamento, mas o resultado final é o tratamento. O Ministério da Justiça não dá nem o serviço. O Ministério da Justiça não dá nem o tratamento para o passaporte online, mas o Ministério da Justiça não dá nem o tratamento. O Ministério da Justiça não dá nem o tratamento. O Ministério da Justiça não dá nem o tratamento. Vamos lá.